Alguém aí tá cansado? Alguém aí tá sofrendo? Perdeu alguém ultimamente? Tá assustado com tudo que tá acontecendo? Eu também. Em algum momento vocês também devem ter lido, ouvido ou recebido, assim como eu, alguma mensagem de força e motivação de um dos milhares de novos influenciadores que usam os seus perfis das redes sociais para se tornarem mentores da felicidade, da reinvenção na pandemia, empreendedorismo ou da busca de realização e propósito, que talvez tenha feito vocês se sentirem não bem, mas pressionados e não entendidos. Pra mim, enquanto psicanalista, que há anos me ocupo de temáticas que vão justamente na contramão disso, porque o que me interessa são as nossas sombras, essa proliferação de entusiasmo pode passar despercebida enquanto algo bem nocivo. A minha ideia essa noite é provocar vocês a repensar o que a gente tá construindo enquanto coletividade em termos dessa tal positividade, bem-estar e saúde mental, especialmente em tempos de pandemia como temos vivido. Mas eu vou voltar pro ano de 2006, quando eu trabalhava como psicóloga do Centro de Oncologia do Hospital Munho de Vento, aqui em Porto Alegre, onde eu permaneci por 10 anos. Nesse ano de 2006 foi lançado um livro que logo se tornou um fenômeno. Ele tinha como um dos pontos centrais a defesa da lei da atração, que basicamente significa que você atrai o que deseja, atrai tudo o que pensa. Todos os pacientes que vinham ser atendidos por mim falavam do tal livro e que diante dessa ideia, então, da lei da atração, era preciso urgentemente cuidar pra não atrair coisa ruim. Imaginem vocês o impacto de uma pessoa com diagnóstico de câncer, que já vem carregado de preconceito e de culpa por não se saber exatamente por que se tem ou não, ao ler que depende da sua própria mente, atrair pra sua vida e pro tratamento o que deseja e afastar o que mais tem. Eu ouvia pacientes me pedindo a todo custo fórmulas pra pensar positivo, ou então receitas pra mudar o jeito que vinham vivendo, porque se adoeceram, se fizeram um câncer, então é porque algo de muito errado havia com a sua vida. Que não gostaria de deter esse poder todo, de dominar a própria mente? Acontece que não temos, e eu arrisco em dizer que ele não é propriamente bom, esse poder. Ser onipotente, capaz de determinar o rumo da própria mente, pode até parecer tentador, mas nos privaria de viver sentimentos e experiências necessárias para enfrentar o nosso dia a dia. Se nós dominássemos a nossa mente, talvez a maioria de vocês aqui optaria por excluir sofrimento, excluir dor, excluir angústia e deixar só motivação, felicidade, boas energias. E não daria certo, porque nós somos compostos de angústia e outros sentimentos nada nobres. Inveja, raiva, ciúme, competição, inferioridade. Qualquer pessoa que faça vocês acreditarem que podem controlar o que sentem e o que acontece com as suas vidas, tá mentindo, sendo ingênuo, ou então se aproveitando de um lugar de idealização para vender um produto pronto que nem mesmo essa pessoa talvez saiba usufruir. Mas claro, não pensem que eu não sei, né, até pela minha área de atuação, da nossa responsabilidade com o que a gente escolhe ou não para a nossa vida, com o que fazemos, com o que projetamos. Claro que a gente tem escolha, o livre-arbítrio, mas ele é atravessado por desejos e temores que são inconscientes, que vêm de experiências muito antigas e que compõem quem somos hoje. A grande questão é que essa positividade com a qual os pacientes lá em 2006 foram inundados com esse livro e com tantos outros que vieram na sequência não adiantou. E o efeito, como eu já disse, foi justamente o contrário. Muitos vinham às sessões comigo, angustiados, querendo saber como pensar positivo, como buscar a cura se pensamentos ruins vinham à mente. E o que eu mais fazia, em que eu percebia que aí sim trazia alívio, era tirar das costas deles essa responsabilidade ou quase obrigatoriedade de pensar positivo, como se essa fosse uma precondição para alcançar a cura. Falar do medo, da morte, da angústia, da incerteza, das escolhas de vida que foram feitas, mal feitas, do medo de arrependimentos, nada disso fazia os pacientes sofrerem mais. Pelo contrário, fazia o sujeito, cada um, poder compreender o que se passava dentro de si e ter muito mais liberdade de transitar por esses medos, por essas partes não tão agradáveis, sem ter medo de ser dominados por elas. Mas agora, voltando para 2021, eu percebo essa lógica da positividade crescendo cada vez mais. Hoje a gente chama de positividade tóxica essa onda de hashtag gratidão, hashtag valorize o que você tem, você pode ser o que você quiser, o impossível não existe. Em tempos de pandemia, isso ficou ainda mais incrementado, ao meu ver, justamente pelo que ela nos escancarou. Os abismos sociais e econômicos, somos a intolerância com a diferença e a nossa absoluta vulnerabilidade e fragilidade enquanto seres humanos. Somos finitos, mortais, temos medo, somos ridículos, mesquinhos, invejosos. Mas, de alguma maneira, estamos morrendo de medo de olhar para isso que o Freud chamou de a inegável existência do mal. Ele existe e ele não está lá fora, não está no outro. Ele está dentro de nós, nos compõe. E quanto mais a gente evitar olhar para o que a gente teme, mais esse objeto temido nos domina. Nietzsche já dizia, quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Essa frase pode ser lida de dois jeitos diferentes. Por quem entende que o melhor é, então, não olhar para o abismo, para que ele, então, não te olhe. Ou que é, olhando para o próprio abismo, que a gente consegue entender que, na verdade, ele é nosso e sempre esteve ali. E, justamente, quando a gente olha de verdade para ele, se apropria dele, toma ele nas mãos, é que a gente consegue, se for o caso, passar por ele. Mas, voltando a Freud, é importante lembrar que, para sermos seres sociáveis e adaptados à nossa cultura, é preciso um trabalho psíquico. Ao contrário do que a mídia, os influenciadores digitais tóxicos dizem, nós não podemos estar sempre nos reinventando, superando ou suprimindo o nosso cansaço, ou o sentimento de inferioridade. Claro, também não precisamos nos render a eles. Mas, quem sabe, se a gente fosse um pouco mais condescendente com a gente, poderíamos também ser um pouco mais uns com os outros, e não nos cobrarmos tanto, não competir tanto, e olhar mais para os nossos próprios fantasmas. Ser positivo não é achar tudo lindo, e nem ser forte o tempo todo. Aliás, a própria ideia de dividir esses polos, positivo e negativo, em si é tóxica, porque nos limita a um estado ou outro. E nós somos complexos. Dá trabalho, eu sei. Viver é trabalhoso mesmo. E viver em grupo exige uma capacidade de negociação com essa tendência humana, a nossa destrutividade. Mas a gente aprendeu a se domesticar para viver em grupo. E sacrificar essa parte que é mais selvagem, mas que também nos torna humanos. Sermos seres construtivos, que se sabem limitados, que sabem que precisam do outro, e que não podem tudo o que desejam, exige um grande ar do trabalho. Um trabalho que muitas vezes pode nos levar até ao questionamento se vale a pena. E então, para fugir desse mesmo trabalho, a gente fica rolando o feed do Instagram, e é bombardeado por vidas que não parecem a nossa. Vidas que jamais teremos. Vidas que fazem a gente acreditar que devemos e podemos um dia alcançar. O que sobra? Não é à toa que o símbolo de hashtag é uma grade. É uma prisão. Palavras que categorizam, que enquadram, encerram. Os trending topics. Os temas mais falados, as fofocas mais mencionadas. E a gente vai se empobrecendo psicologicamente. Lemos e vemos o que todo mundo vê, e o pior de tudo. Nos sentimos sempre perdendo algo. Sempre insuficientes. Mas vocês podem estar pensando que eu estou sendo pessimista. Que nas redes sociais também recebemos estímulos de vida saudáveis, de empreendedorismo, histórias incríveis de sucesso que podem estimular e fazer pensar que eu também posso chegar lá. Eu acredito no potencial das redes sociais. Graças a elas, estamos aqui hoje, podendo fazer um evento como esse, em plena pandemia. Casais se encontram em aplicativos, amigos de longa data se reconectam. A questão é que essa positividade precisa passar pela tristeza. Precisa passar pela nossa fragilidade. Apenas quando a gente conseguir ser verdadeiramente real, e por isso, dependente do amor do outro, frágil, a gente vai se fortalecer enquanto coletivo. E nunca precisamos tanto do coletivo. Nunca precisamos tanto olhar o outro e ser olhado e compreendido. Alguém que nos conte que também está cansado, que não conseguiu, que tem medo. E quem sabe é junto ao outro que a gente vá conseguir, aos poucos, se contentar, não no sentido de resignação, mas de contentamento, em sermos suficientes. E em 2021, sobreviver. Sempre se trata de um sobreviver. Obrigada. 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 Obrigada.